E aí, clã? Beleza? Eu sou a Isa e hoje eu vou estar reagindo para vocês aos Perfection For All Moments, que são os melhores momentos, né? Tipo, momentos perfeitos de todos por um. Aquele modo lá que tem cinco campeões e cinco campeões e tipo, todos são os mesmos, sabe? Todos por um. Então, são os melhores momentos daquele todos por um. Então, vamos ver aqui. Eu não assisti ainda, tá? Vai ser a primeira vez que eu estar assistindo com vocês. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora assistir isso aí. Então, vamos lá? Malfit Blitz Não sei se tipo, um que vai fazer uma coisa foda ou se todos, né? Vamos ver. Então, né? Acabamos de descobrir que se tiver todos por um novamente, peguem Malfit. E no outro time, façam Banshee. Por favor. Morgana e Zerafim. A Morganinha ali é a Lone. Será que ela vai matar todo mundo? Ela vai soar todo mundo? Ah, não. Chegou as amigas. Tá, outra dica. Quando tiver um Zerafim, quando tiver uma Morgana, não pegue Zera. Mano, a melhor foi a do Malfit, velho. O que foi aquilo? Tá, GP, tu? E GP. Tem GP em todo lugar. What the fuck? Nossa, velho. Se fosse assim, eu ia encher o mapa de barril. E eu ficava, tipo, ia combinar com outro time. Colocando assim na minha cabeça, carregando. Não entendi do nada. Mano. Ah tá, achei que ninguém nunca ia pra cima, né? Me. Me. Os melhores GP, tu vencerão. Tá. Barata contra Graves. É, os Graves serão comidos. Nossa, imagina um monte de... Nossa, quando tá barata. Detetiza, senhor! Mano. Isso aqui dá pra você ver, tipo, quais campeões você pode pegar, né? Quando tiver aquele modo todos por um. Azir. Ah! Que? Tá, aqui era Azir contra Darius. Então, né? Teve uma chuva de Darius ali. Mano, olha isso. Peguem a Azir. Quando estiver todos por um. Cara, eu ficaram voando. Yorick contra... Yorick contra Zilians. Prevejo muitas stunzinhas. Ah, Yorick é chato de matar, velho. Todo mundo fica lutando nele. Agora fodeu. What? Nossa, tipo, você fica 30 minutos pra matar um Zilian. Zilian ainda fez anjo. E Zonia. Os caras cascando o Bicol lá atrás. Nossa, mano. Os caras gastaram, tipo... Ficaram um ano tentando matar um Zilian. E ele não morreu. Então, né? Ah, Yorick mandou Jesus. EZ e Caitlyn. EZ contra Caitlyn. Ah. Ah, amor. Eu sou a Caute. Que bosta, velho. Que cozonas. Tá, ela tem que pegar o cara sozinho. Me. É só ficar fazendo isso. Você pegar Caitlyn. Ah, esse aí já... Jayce é chato pra caramba. Mas acho que os caras vão todos voltar. Eu sinto isso. Ou não, né? Ah, mas se os caras morrerem, eles podem voltar, né? Verdade. Mano, o cara tem um boneco muito roubado com a Caute. Mas eu acho muito difícil acertar aquele Q dele. Meu Deus. Será que se todos ultarem, mata eles? Me. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Penta kill. Ah, deixaram o finalzinho pra um. Todos ultaram e deixaram o finalzinho pra um. Ele fez penta kill. E aí, anúncios do demônio. Malcai. Mano, Malcai não morre, velho. Contra Brandy. Level 1. Level 1, level 1. Meu Deus. Quanto negócio no mato. Eu de Brandy. Inocente. Quer ver? Brandy inocente. Vai passar no mato. Não vai? Ele tá com receio de passar no mato. Ah, ele foi mais inteligente. Oh! Eu sabia. Alguém ia passar naquele mato, velho. Boa. Super bom. Gragas contra Mordekaiser. Cadê os amigos dele? Se ele matar um, ele consegue... O campeão não morre, não? Mano, eu joguei contra o Mordekaiser no mid de luxo, velho. Não dá pra matar ele. Sério. Muito ridículo esse campeão. Olha isso. O cara fez penta kill sozinho. Nossa. Que doença! Doença esse campeão. Sério, eu joguei contra o Mordekaiser de luxo, velho. Não dá pra matar isso. O Mordekaiser. O Mordekaiser. O Mordekaiser. O Mordekaiser. O Mordekaiser. O Mordekaiser. Será que eles vão se follow Barrel? Só com bonequinhos? Vem, olha o dano. Então, né? Nem precisa dos cinco. Foi só quatro. Que louco, velho. Mano, o Shaq é muito chato nesse modo mesmo. Ótimo campeão, né? Pra você pegar nesse modo. Shaq contra Yasuo. Quem acha que o Yasuo vai fazer um penta aí, hein? Que? Se o Shaq pular o Yasuo consegue ultar nele? Oi? Eu vi errado? Ou é isso mesmo? Quer ver? Quer ver? Ah, não. É que eles pularam bem na hora que Yasuo tacou o furacão. Aí pareceu que, tipo, deu pra ultar. Mas não. Não, gente. Foi só porque eles pularam na hora que Yasuo tacou o furacão. Deu um bug visual aí. Ah, Yasuo nem acha isso aí best play. Ah, minha. Só fica... Yasuo catouco demais, mano. Olha isso. Olha esse campeão. Que maldito. Ele fez penta sozinho. Não me surpreende. Não me surpreende. A lista contra... Meu Deus. Contra a Sion. Olha isso, velho. Ah, mano. Aqui. Roubado, né? Então, né? O que o André C vai fazer contra um Sion? Cinco ainda. Tipo, as calistas nem dão dano, né? Olafe contra Evelyn. Ah, essa era a Evelyn antiga. Tem uns caras aqui, né? Uns... Uns caras, né? Na academia. Essa é uma pessoa. Vai. Então, Olaf. Acho que vocês deveriam... Ter feito. Mano, eles eram tudo tirando no Nexus? Então, né? Mano. Tá. Reimer contra Zillian. Level 1. Nossa. Ele solo muito fácil esse drag, né? Olha lá. Tem uma máquina burra aqui, ó. Essa máquina sou eu na vida. Ela tem que focar o certo, mas ela foca o errado. Ah, mano. Aí é muito confuquice, né, velho? Aí chegou todos os Zillian. Aí chegou a gangue. E ainda fizeram drag. Pra colocar respeito. Ótimo, campeão. Tô bem. Uh! Foi culpa dessa maquininha aqui, ó. Que focou errado. Foi aquela maquininha que fez eles perderem. Mano, Jinx. Contra Reimer. Não, contra Catarina. Oi. Velho, que isso? Ainda bem que todas tinham uma mira boa, né? Só a outra que foi vesga ali. Ah, não. A outra, ela... Ela já tinha morrido. Ela passou reto. Eu ia falar então, né? Tem uma vesga ali. Nossa, velho. É uma cena muito bonita. Sempre passa um, tipo... Tá, Nidalee. Nidalee. Contra quem? Contra os Minions. What? Meu Deus. Mano. Mas, sei lá. A da Jinx é uma visão mais bonita. A outra da Jinx. Nossa, tipo, só três UTs mataram ela. Jinx agora. Vamos ver. Alistar contra a Jinx, mano. Alistar não morre, velho. Alistar não morre, velho. Ridícula esse campeão. A Jinx deixou ele toda feliz, né? Então, gente. Esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mano, não todos por um. Dá pra você fazer muita coisa da hora, né, mano? Sei lá. Achei muito legal as jogadas. Só essa do GP. Que, por incrível que pareça, eu voltei certinho nela. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo ali, né? Tipo, no começo foi uma coisa meio estranha. Mas depois, tipo, os GP lutaram e aí mataram os caras. Não, o GP lutou, mas não matou os caras. Isso é o que aconteceu. Foi, tipo, muito confuso isso aqui. As outras foram bem legais. Se quiser ver esse vídeo completo, se quiser ver de novo essas jogadas, pra tentar fazer quando esse modo sair, vou deixar o vídeo original aí na descrição, beleza? Sempre deixo o vídeo original na descrição. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar de vídeos assim, deixe nos comentários se você gosta de vídeos assim. E eu quero dar um avisinho só. Eu vou voltar com o Testando Jogadas, tá? Como vocês já viram, eu já postei um vídeo de Testando Jogadas. Então, eu tô voltando com essa série pro canal de Testando Jogadas. Então, eu peço pra vocês, por favor, entre no meu Instagram, que tá aí na descrição. E me mandem mensagem lá falando alguma jogada que você queira que eu teste, tá bom? Fala pelo Insta, porque é a rede social que eu, tipo, mais mexo e é mais fácil de eu ver sua mensagem, tá bom? Então, deixe o seu jogado que você queira que eu teste lá. E é isso aí. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, um beijo. Até o próximo vídeo e tchau.